Oi, lindezas da tia! Vamos lá para a correção? Então, matemática ou correção da página 15, tá bom? Então, vamos lá! Então, nós temos aí o quadro A, né? E teríamos que descobrir o segredo. A tia já até deixou aí explicadinho na última aula, né? Mas vamos para a correção. Então, no quadro de vocês já tem o número 100. Então, o que está em preto aqui no da tia é o que já tem aí na postila. Então, vocês irão completar com os números que estão em vermelho, tá? Então, 100, 105. Eu estou contando de 5 em 5, tá? Então, 110, 115. Então, ó, guarda o 115 lá na cabeça. Lembra que a tia falava? Então, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Então, vocês irão completar aqui também com 120. Depois, 125, 130 já tem aí, 135. Então, 136, 137, 138, 139 e 140. Então, eu vou colocar o 140 aqui. E vou contando de 5 em 5, tá? Então, 145, 150, 155, 160, 165. Então, ó, 165, 170, 166, 167, 168, 169 e 170. Vou completar com 170. Depois, o 175 já tem. Aí, 176, 177, 178, 179, 180. Então, vou colocar o 180, 185, 190 e 195. Então, qual é o segredo do quadro A? Os números aumentam de 5 em 5, tá? No quadro B, pessoal, o segredo é que estamos contando de 3 em 3, né? Então, 203 tem aí, o 206 também. Então, olha, 203, 204, 205, 206. Então, estou contando de 3 em 3, tá? Depois, o 209 eu vou completar. Então, ó, 206, 207, 208, 209. Então, eu vou colocar o 209. 210, 211 e 212. Então, 212 já tem aí. 213, 214 e 215. Então, é o que eu vou completar, ó. Depois, eu vou pra 218, 221, 224. O 227 também já tem. 228, 229, 230. Então, eu vou completar com 230. 233 também já tem. 234, 235, 235, 236. Então, eu vou colocar o 236. Depois, já tem 239, 242, 243, 244, 245. Então, já tem, é, vocês vão completar com 245. 246, 247, 248. Depois, o 251 já tem. Aí, 251, 252, 253, 254. Então, vocês irão completar. Depois, 255, 256, 257. E, por último, o 260 que já tem aí. Então, o segredo do quadro B, os números aumentam de 3 em 3. Tá bom? Então, foi feito aí a nossa correção, tá? É, hoje é só isso. Beijo, meus amores e até a próxima.